Deitei Derrubei, derrubei o que é do mercado Joga no corpo, joga no corpo Finalizei Eu só chego pra ele também, Tornau Deitei, deitei Tengo um 1 comigo, Tornau Boa, Tornau Boa, caralho Precisa muito treinar a quebra de calma A 2 e de capa A 2 e de capa Tome Toma Deitei 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 Tengo um comigo Tome outro Deitei 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 Fala, Fala, Fala Caralho Tetei? Não Ai, estou... Dei capa na marca Tetei capa no? Dois embaixo, dois embaixo Deitei embaixo! Eita, porra! Deitei embaixo! Primeira... De outra... Cara, me tranquei aqui, bro Dois capa, dois capa... Cara, eu estou muito comigo comigo! Leite Vai sim Leite um Leite um Leite outro Leite outro Leite outro Leite Leite um Eita Tumbo Tem um marcado Leite outro Leite um Leite 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 Mais outra Dei O cara bugou todo Leite Tu Tome o direito ou colom? Tome o colom! Um tiro, um tiro Segura a manique Vem manito, vem na fila Eu dou um com meu Deite em zero Deite em zero Deite em zero Eu te amo Puto em zero Esta boca, deite in zero Esta boca